Olá, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da 7ª Agência Imóveis aqui em Itanhaém, trazendo mais uma novidade para vocês direto do forno aqui no Cibratel, um bairro privilegiado. Muita gente procura, um bairro muito bom e eu sei que vai gerar briga aí nos comentários, mas é, para mim, é a melhor praia de Itanhaém, tá? Sempre que eu falo isso, gera briga, porque tem gente que gosta mais da Praia do Centro, tem gente que gosta mais da Praia do Sonho, né? Aquele debate de qual a melhor praia, né? Mas eu, por gosto próprio, eu prefiro Cibratel, né? Mas se você conhece as outras praias, você vai falar das outras também, não tem problema, mas vamos lá, uma praia muito boa aqui no Cibratel, casa maravilhosa, novinha, olha só, gente, entrando aqui, né? Eu vou mostrar a casa pra vocês, se não falo aqui, eu vou ficar falando até eu não vou comentar na casa, tá? Com piscina completa, então vamos lá, já vou adiantar aqui, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber vídeos todos os dias, hein? Novidades todos os dias, comenta aqui embaixo depois o que você achou. Preço aqui embaixo, descrição aqui embaixo na descrição também, do vídeo, tá? Bora lá. Olha só, como vocês já podem ver a garagem para vários carros, piscina, luces de praia aqui com o revestimento imitando madeira, muito legal. A piscina com borda de mármore, cascata, hidromassagem, olha que maravilhosa, portão de alumínio lá na frente, o piso antiderrapante para proteger, né? Se é uma olhada da piscina, não tem aquele perigo de escorregar. Olha lá, churrasqueira pré-moldada aqui no cantinho, olha, você pode tirar ela daqui e colocar onde você quiser, viu? Porque ela é pré-moldada. Essa área coberta, já é uma área gulminha aqui coberta, numa rua tranquila, tá bom? Perto de comércios, moradores fixos e não tem desculpa para não ir para a praia, porque dá para ir para a praia andando, hein? Não vai tirar esse carro da garagem aí que a gente está de olho. Pertinho, tem que fazer exercício, tem que caminhar, é muito bom. Se você não tem condições de caminhar, tudo bem, né? Talvez tem algum probleminha aí. Beleza, agora se você é pessoal com saúde, tem que caminhar um pouco, né? Pertinho da praia aí, está na faixa de 500, 600 metros do mar, rapidinho você está lá, né? Já faz a caminhadinha matinal, então é isso aí. Olha aí, a pia do lado com o balcão de granito, um granito escuro, muito bonito. A telha também é uma telha clara, né? Deixa a casa mais moderna, dependendo do imóvel aí. Como esse é o caso, uma casa novinha, moderna, tem que colocar essa telha clarinha aí, ficar mais bonito. Aproveitando um dia de sol aí pra vocês, mostrar a casa com detalhes. Aqui nós temos uma porta de vidro, né? Muito legal, que deixa entrar bastante luz aqui dentro do imóvel. Já vou aproveitar aqui e mostrar essa área interna, né? Onde fica as portas, mas eu vou passar para o corredor também e mostrar aqui, pra gente finalizar a área externa primeiro, depois a gente mostra completa a parte de dentro. Janela de alumínio nos quartos, banheiro... Correio lateral, aqui no fundo, olha só, gente, o espaço que tem aqui, que legal. Lá tem o tanque ali, o espaço preparado para você fazer uma bela de uma lavanderia. Então aqui fica o espaço da lavanderia, de roupa. Lá na frente é curtição, é bagunça, é piscina, é churrasco, hein? Aqui ele não mistura, né? Tem os dois espaços aqui divididos. Foi colocada uma cobertura de acrílico em cima da porta de vidro. Agora sim, vamos para a área interna do imóvel. Piso de porcelanato em toda a área interna, luz de LED no teto, casa com bastante tomada. Muito legal, uma ótima oportunidade aí do imóvel novinho, moderno, com os melhores materiais, o melhor acabamento. A cozinha aqui é aberta, no estilo americano. Ali a sala e a cozinha. Olha só que espaço ótimo, né? Bem espaçosa. Pé direito alto, é importante, para circular bastante ar, não criar umidade. É uma casa bem arejada, circula bastante aqui o ar. Foi colocado um revestimento aqui na cozinha. Casa maravilhosa, viu? Isso aí. Aqui então fica os dormitórios. Olha como ela é bem dividida, bem construída, né? Aqui no cantinho tem o corredor que já dá nos dormitórios. primeiros, primeiro banheiro social para vocês aí, revestimento 3D ali na frente, olha lá. Piano formato de cumbuca, né? De vidro, bem moderna, com um balcão de granito preto ali, bem escuro. Portas de ótima qualidade, é importante falar. Aqui na nossa próxima esquerda tem um dormitório, olha que dormitório espaçoso, muito bom. Com a janela grande, de alumínio, dá para entrar bastante luz solar aqui. O piso de porcelanato, ele está em toda a área interna, tá? Olha só, batente, porta de madeira maciça, é muito legal. E aqui mais um dormitório. Esse dormitório aqui colocaram tomada até, hein? Encheu de tomada aqui, agora dou valor, hein? Isso aqui a gente dá valor, é importante demais ter uma casa bastante tomada. E lembrando que é uma suíte, olha aí. Suíte, muito legal também, com o mesmo acabamento daquele banheiro social que eu acabei de mostrar para vocês, né? Ótima qualidade em ambos os banheiros. Igualzinho, né? Que casa, não, fala a verdade. Casa linda, pertinho do mar. Um preço maravilhoso. Uma construtora de qualidade, que a gente já trabalha com eles há alguns anos. Nunca tivemos um problema, mas só casa top, gente. De qualidade. É isso aí, então. Casa está vista, né? Deu para a gente fazer um tour legal aqui pelo imóvel, ver os detalhes. Lembrando que a documentação está em perfeitas condições. Tudo em dia é você vir buscar a chave e estrear com a família, com os amigos, com os cachorros, os gatos, os papagaio, quem quiser curtir uma piscina e uma praia. Aqui na imobiliária da sétima agência. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, então. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui o que você achou. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Nosso contato está aqui embaixo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Um ótimo dia de muito sol. E fui! E aí Tchau, tchau.